Pai, não está fácil seguir Tenho andado em espinhos Pensando em desistir Os meus pés se feridam Durante o caminhar Longe de ti Não sou ninguém Sem poder me ajudar Renovar-me, Senhor Renovar-me Faz queimar de novo em mim A geração de toda flor Renovar-me, Senhor Renovar-me Quero voltar-te, Senhor Como meu primeiro amor Renovar-me, Senhor Renovar-me, Senhor Pai, não está fácil seguir Tenho andado em espinhos Pensando em desistir Os meus pés se feriram Porém, porém, eu quero caminhar Porém, porém, eu vou caminhar Longe de ti Não sou ninguém Senhor, eu quero te ajudar Renova-me, Senhor Renova-me Vai se queimar de novo em mim No coração de amor e amor Renova-me, Senhor Renova-me Quero voltar de novo em mim Como o primeiro amor Renova-me, Senhor Renova-me Vai se queimar de novo em mim No coração de amor Renova-me, Senhor Renova-me Quero voltar de servir Quero voltar de servir Quero voltar de servir Como o meu primeiro amor Pai 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 Pai